O Curta Pernambuco desta semana exibe o filme Dia Estrelado, de Nara Normandi e o videoclipe da música Shirley, interpretada por Zeca Fofinho e a Orquestra do Sucesso. O Curta vai ao ar domingo, às 9 da noite, com horário alternativo, segunda, 8 e meia da noite, pela TVU, nossa TV Pública. O Curta vai ao ar domingo, aos 9 da noite, com horário alternativo, segunda, 8 e meia da noite, com horário alternativo, segunda, 8 e meia da noite, com horário alternativo, nossa TV Pública.